É rapaziada, mais um vídeo se iniciando com o Ford Ka Hoje a gente vai falar sobre a potência desse carro, rapaziada Pra muitos que querem saber, pra muitos que vão comprar esse carro aqui Vamos gravar mais um vídeo, é um pesado Tá meia noite, vai pegar bastante a iluminação do carro E é isso aí rapaziada Vamos abrir aqui ó Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem vindos a mais um vídeo Rapaziada, vamos começando mais um vídeo na área E hoje a gente tá dentro do Ford Ka 2009 Fazia um tempo já que a gente não gravava com ele, umas 3, 4 semanas aí E a gente tá de volta, vamos colocar o cinto E a gente vai dar um rolê de Ford Ka Né, pra quem tava com saudade, pra quem curte bastante Pra quem vai comprar, tem o interesse de comprar o carro né Vamos gravando mais um vídeo aí Com ele E eu já peço pra vocês rapaziada, na entrada do vídeo vamos deixar o seu like Se inscreva aí no canal, ative o sininho de notificação Pra não perder nenhum tipo de vídeo Porque todo dia tá vindo vídeo novo no canal rapaziada Quem diria que a gente ia conseguir hein rapaziada Todo dia postar um vídeo novo É sem palavras, aí quando a gente quer mano Correr atrás, a gente conquista Qualquer, qualquer etapa da vida mano Então a gente tem que correr atrás dos objetivos né Eu tive um objetivo E tô seguindo Então rapaziada, bora começar aí mais um carro vlog De Ford Ka 2009 Vamos Por o banco um pouquinho pra trás aqui Tá muito pra frente Eu apanhei um pouco nas marchas dele Que é muito curtinha Né, mas Hoje a gente vai falar sobre a potência do Ford Ka né Pra muitos que Que querem saber sobre essa informação Do carro né Então a gente vai tá falando isso aí E comparando o motor 1.0 dele Pelo 1.6 Né E vamos começando aí Já falando do ano já do carro O Ka é um Ford Ka 2009 Tô gravando ele já Alguns meses no canal Só que Faz um tempinho já que a gente não Não tá pegando ele Porque o carro é da minha irmã Não é meu Então é difícil cara Eu pegar ele Pra gravar E sempre que a gente pode assim A gente tá Tá saindo com ele Né Corrinho muito top Eu não imaginava que era tão Tão confortável assim por dentro não Falar pra vocês Pensei que ele era mais Pensei que ele era mais xoxão Pensei que ele não tinha Nenhum tipo de conforto Né Mas Vou falar pra você que superou Minhas expectativas Então vamos lá Potência do Ford Ka 2009 1.0 Né Eu até marquei as informações aqui Pra não Pra não tá fugindo bastante Da informação correta do carro Né Olha a rua aqui O Ford Ka Vamos lá Um Ford Ka 2009 1.0 Qual que é a potência desse carro Né Então vamos lá No etanol Rapaziada A potência desse carro No etanol Ele chega a 73 cavalos Cara 73 cavalos Então ele não é um carro de arrancada Não é um carro potente Mas ele é um carro Pra você usar no seu dia a dia E aí tranquilamente Um carro econômico também E por ele ter 73 cavalos Até que tá forte Pelo carrinho Pelo tamanho que ele é Ele é bem pequeno Bem leve Ele é igual esse aqui ó Esse aqui eu acho que é bem mais novo que esse Mas É a mesma coisa Mesmo tamanho Não muda muita coisa não E Na gasolina Né Na gasolina esse carro aqui Ele tem 70 70 cavalos Na gasolina É bom ver Na potência Gasolina 70 cavalos Isso E no etanol 73 Passando aqui Então ele tem 70 cavalos Na gasolina E 73 Com etanol É Existe uma certa Muita diferença De potência Rapaziada Pra cada combustível Pela explosão De cada combustível O etanol Ele é mais explosivo Né Então ele Ele acaba Ele acaba sendo Aumentando a potência Aí do motor E a gasolina Ela acaba tendo Aquela potência Um pouquinho Um pouquinho Uma diferença Uma diferença Até que grande Apesar de Descer o mesmo carro Aí Mas Por motores Diferente Por O motor 1.6 Nesse carro Que ele é leve Em 2009 Acaba ganhando E acaba ganhando Bastante potência Bastante arrancado Também Por ser um carrinho Muito levinho E vamos lá Tá Ali Vou esperar passar Esse trânsito aqui Rapaziada A gente já volta Com essa informação Comparando Com o 1.6 Gostei desse Carro que esse aí Mano Logan Então vamos lá Motor 1.6 No Ford K Qual que é a potência Cara O Ford K 2009 1.6 Ele porta um motor De 102 cavalos Na gasolina E 110 cavalos Com etanol Rapaziada Pra falar a verdade Aqui no etanol O Ford K 1.6 Ele tá Tá fazendo Ele tá com a mesma potência Do polo Né Pra quem não sabe Eu tenho um polo Pra quem tá chegando agora Eu tenho um polo sedã 2008 Carro bravo demais Ele é 1.6 Carro forte Pra caramba Preparei o cabeçote dele Nesses tempos aí Então o carro tá muito forte E aumentou bastante A potência dele A gente tem que Colocar ele no dinamômetro Pra ver a potência Que ele tá agora Só que o original Do etanol É isso Cara Acho que é 110 cavalos Aí 111 Se eu não me engano 111 cavalos Então O Ford K 1.6 Ele tá beirando Essa potência Do polo Com etanol Rapaziada De verdade Agora na gasolina Aqui ele tá Com 102 cavalos Por ele ser pequeno Tá com uma potência Brava nele Mas Muitos Muitos Eu ouvi uns comentários Esse dia No canal As mulherada Falando assim Pô Será que eu devo Mesmo comprar um Ford K 2009 Será que ele compensa mesmo Ou não compensa Rapaziada Eu acabo falando Pra vocês Que compensa sim A mulherada Que quer comprar Tá com dúvida Pode comprar O carrinho é top Vocês vai se surpreender Com o carro Eu não pensei Que ele era tão Confortável Que ele era tão Topzinho Que nem é assim Imaginava Outro Eu tinha outro Pensamento Sobre esse carro Só que acabou mudando Ao decorrer do tempo Quando eu comecei A entrar nele Quando eu comecei A dirigir ele Pelas vilas E tal E tem muito vídeo Pra gente fazer Ainda com esse carro Aqui né Pegando algumas pistas Algumas rodovias Acelerando ele Vendo a arrancada dele Né Na primeirona Puxadona Tem muito vídeo Que eu vou fazer E ainda vou estar trazendo Então pra você Ainda que tem muita dúvida Ainda sobre o carro Vai vir muito vídeo No canal Muito vídeo top Vamos ver quantos minutos Já deu Então fique ligado Eu peço pra vocês Que fiquem ligados Nos vídeos novos Que estão saindo no canal Tamo rumo a 15 mil inscritos A gente vai bater Se Deus quiser Logo, logo Tô ralando Pra conquistar Esse número De 15 mil Só tenho que agradecer A todos Que estão sempre Fortalecendo a gente Nessa caminhada Nesse canal Eu pretendo sim Pegar outros carros Pretendo sim Rapaziada Meu sonho Tá montando Em vários carros Trazendo aquele Conteudão brabo E a gente vai realizar Esse sonho Que a gente tem De entrar no Jetta De entrar no Honda Civic De entrar nos carros top Pra gravar Mercedes BMW Audi E a gente vai ralar Tô ralando No canal E levantando dinheiro Pra estar trazendo Esses projetos Porque vocês sabem Que não é barato Alugar esses carros Mercedes BMW Esses carros São um preço Caro Nossa Eu tô esperando Um negócio Do Mercado Livre E eu tô vendo Uma van ali Do Mercado Livre Será que eles já Entregaram lá em casa Comprei uma cinta De reboque Pra colocar no polo Uma das braba mesmo E o carro tá ali Mano Será que ele já Passou lá na vila Nossa Tomara que entregue Aí ó Oi Mercado Livre Entrega meu Minha cinta de reboque Pô Ah os caras Tá na ativa ainda Então Então eu tenho esperança Ainda de hoje Ainda tá Tá recebendo Minha cinta de reboque Não sei né Não sei Não sei se os caras Tá parando já Já tá indo embora Não sei Mas Eu tô esperando Essa encomenda Aí não vejo a hora de chegar Pra me instalar no carro Lá fazer o vídeo E rapaziada Pra quem não tá acompanhando a gente Aí a gente tá Trazendo vários projetos Aí pro polo E também O projeto do escape Também tá sendo preparado Né Tô preparando um escape Brabo aí É Cinta de reboque O carro tá totalmente All black O carro tá brabo demais Nossa Você é louco O carro tá muito top Vou falar pra vocês E é isso aí mano Vamos fortalecendo Deixa muito like Se vocês curtiram Se vocês tiverem alguma dúvida Ainda sobre o Ford Ka 2009 A gente vai tá trazendo Muitos conteúdo ainda Sobre esse carro Então fique tranquilo E pra mulherada Pro pessoal Pra molecada Que também vai comprar um carro aí Quer saber como que é Tem vários vídeos aí Do Ford Ka Já no canal Mano Vai lá Dá aquela visualizada Nos vídeos lá E é isso aí Fortalece demais Fortalece demais A gente nessa caminhada Da mostra Tamo junto Rapaziada Esperar que o pessoal Passar Mano Que os caras aqui É meio Aligado Né Véi Tá bastante atento Aí mano Senão os caras Faz Então é isso aí Rapaziada Deixa muito like Se inscreva no canal Ativa o sininho Compartilha o máximo Que vocês puderem Pra fortalecer o canal Rumo a 15 mil inscritos Tamo quase batendo Logo logo a gente vai bater Se Deus quiser Deus abençoe a nossa caminhada Deus abençoe a vida de vocês E tamo junto mesmo Fui Tchau 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 Tchau